Guerra cultural, globalismo, combate à esquerda, família e armas. Esses são alguns tópicos que pautam o curso Formação Conservadora, do deputado Eduardo Bolsonaro. O terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é ex-aluno do Olavo de Carvalho e usa algumas das ideias do ex-guru morto em 2022 para embasar esse conteúdo. O 03 se apresenta como articulador com a extrema-direita internacional, citando nomes como Viktor Orban, o primeiro-ministro da Hungria, Javier Millet, o presidente da Argentina, Marine Le Pen, da França, e o Donald Trump, que almeja voltar para a Casa Branca nos Estados Unidos. O objetivo central do curso é formar líderes conservadores para disputar uma guerra cultural com a esquerda, ocupando espaços como a política, universidades, escolas e comunidades locais. As aulas são 100% online, ao custo de quase R$ 600. E esse modo apontado para o enfrentamento são as redes sociais. O curso se propõe a ensinar como polemizar em temas como aborto, estupro, direitos humanos e segurança pública. Qual é o risco que ele representa? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sou a Gabriela Varelli e esse é o Videocast em detalhes. Está começando mais um episódio. A gente sempre analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Aqui, junto com vocês, hoje eu vou conversar com a jornalista investigativa Andréa Dippe, que fez um curso, vamos dizer assim, que se chama Formação Conservadora. Ela vai contar toda essa história para a gente, você já vai saber do que se trata. Andréa, é um prazer falar contigo aqui no Em Detalhes, bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo meu, sou super fã do seu trabalho. Vou começar perguntando o básico, que todo mundo quer saber, né? Você fez esse dossiê junto com o Niklas Franzen, não sei se é assim a pronúncia do sobrenome dele, você me corrija se estiver errado. Mas é basicamente, vocês dois se matricularam num curso do Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, e que é muito conhecido por essa articulação da extrema-direita com a extrema-direita e lideranças da extrema-direita no mundo todo, que é esse Formação Conservadora. E a principal pergunta ali, quando você abre o dossiê, é a seguinte, como pensa a extrema-direita conservadora? A primeira pergunta que eu quero te fazer, se você conseguiu responder a essa pergunta, e como é que é esse curso, qual que é o objetivo dele? É, a gente consegue responder uma parte, eu acho, né? Não toda, mas a gente consegue ter umas pistas, assim. E acho que até mais interessante é perceber também como a extrema-direita brasileira está conectada à extrema-direita do mundo todo, né? Então, isso foi bem interessante de perceber também. O curso do Eduardo é online, e aí ele traz módulos sobre diversos assuntos, né? Então, cada módulo tem de uma a uma hora e meia, e os assuntos são variados. Então, a gente tem feminismo, aborto, ideologia de gênero, mas também tem armas, redes sociais, educação, né? E aí o que eles dizem é que a meta seria, então, retomar todo o espaço que foi ocupado pela esquerda. Segundo eles, política, universidades, escolas, comunidades. E aí tem o lema, né, também do curso, que é muito interessante também, que é há uma guerra em andamento e o Brasil precisa de você. Então, sempre tem também esse componente bélico, né? E de gerar pânico muitas vezes, né? Assim, então, é um pouco isso, assim. Aí, no trailer, né, da plataforma do Eduardo, ele diz que, abre aspas, né? A nossa fé tem sido vilipendiada, uma minoria sem escrúpulos tomou conta do país, os nossos filhos são submetidos a doutrinas mais nefastas, e a liberdade de expressão nos foi tomada. Então, se nós quisermos viver em paz e ter um futuro como nação, a gente tem que se mexer antes que seja tarde demais e resgatar o Brasil das garras da esquerda. Então, eu acho que esse é o tom, assim, geral do curso. É uma música dramática, né? Ele tem um vídeo ali no site de abertura que você está assistindo, é um vídeo, assim, todo num tom dramático. E tem um ar, assim, meio de documentário, assim, de um suspense, uma coisa assim, né, Andréia? Sim. Eu queria te perguntar também o que é essa ideologia woke que vocês descrevem no dossiê e essa guerra que a extrema-direita se refere e que aparece, por exemplo, nesse vídeo de abertura do Eduardo Bolsonaro, né? Então, a ideologia woke é uma narrativa importante que tem sido trazida e propagandeada, né, pela extrema-direita no mundo todo, e eu acho interessante porque ela vem um pouco também para substituir a guerra contra a ideologia de gênero, porque, claro, eles ainda usam muito a ideologia de gênero e a gente lembra, né, como ela foi causadora de pânico moral, né, também nas eleições. Eu lembro do Bolsonaro muitas vezes dizer que ele queria ser eleito para combater a ideologia de gênero. E aí, agora, a extrema-direita no mundo todo está tentando emplacar a guerra contra a ideologia woke, né? E aí, o woke se tornou, na verdade, um sinônimo de políticas liberais ou de esquerda que defendem temas como igualdade racial e social, feminismo, movimento LGBTQIA+, uso de pronomes de gênero neutro, multiculturalismo, vacina, ativismo ecológico, direito ao aborto, enfim. Ela é mais ampla, né, do que a ideologia de gênero, assim. Ela abraça aí mais causas nesse guarda-chuva, assim, né? E aí, a ideia é que essa ideologia domina grande parte das sociedades ocidentais e que isso torna, então, a resistência conservadora necessária. Então, a guerra, né, que se coloca, essa guerra cultural que o Eduardo Diz menciona bastante durante o curso, ela seria, então, contra essa ideologia woke que consegue aí ser um guarda-chuva para muitas causas e muitos movimentos, né, sociais e ativistas. André, tem também algumas figuras conhecidas da extrema-direita, além do próprio Eduardo Bolsonaro, né, que dão, fazem parte desse curso também. Então, eu vi, pelo menos aqui, Gustavo Geyer, Damaris Alves. Você pode contar um pouco para você como é que eles faziam essa participação? Como é que era o modelo desse curso? Você já explicou que eram todas as aulas de forma online, mas eu acredito que essas são as grandes figuras que acabam chamando a atenção para o desavisado que vai, pela primeira vez, fazer esse curso, né? Como é que isso acontece? Que tipo de coisa que eles falam, né? O que eles trouxeram nesse curso? Então, como são muito variados os assuntos, né, eu, enfim, tem umas pessoas bem conhecidas e famosas, assim, da extrema-direita, aí, bolsonaristas, né, muito próximas, enfim, à família Bolsonaro. Então, tem o Nicolas Ferreira, tem a Cris Tonieto, Damaris Alves, Mário Frias, tem o influenciador, Fernando Lisboa, a pastora Tatiane Joslin, tem o Marcos Polon, né, que é o fundador da Associação Nacional Movimento Pro-Arma, que hoje é a maior, né, associação armamentista do Brasil, tem o Gustavo Gayer, né, que é aquele monarquista e... Não, desculpa, tem o Gustavo Gayer e tem também o monarquista e olavista Rafael Nogueira. Enfim, são alguns dos nomes que passam pelo curso, cada módulo tem aí de uma a uma hora e meia de duração, dá para perceber que alguns temas tocam mais ou são mais empolgantes para o Eduardo, né, por exemplo, como armas, então, o módulo de armas é um pouco mais longo do que os outros. Quanto tempo, mais ou menos, Andréia, de curso? Só para ter uma ideia, assim, né, quanto que uma pessoa levaria, porque, tudo bem, é um curso online, né, mas imaginando que a pessoa faça, em média, duas vezes na semana, para a gente pegar o modelo de um curso, normalmente, de pós-graduação, que é isso, duas vezes na semana, umas duas horas de aula, a gente consegue ter uma ideia, só para ter uma média de quanto tempo duraria? Se não me engano, o curso tem de 10 a 12 módulos, não tenho certeza do número exato, e aí a gente calcula aí que cada módulo tem de uma a duas horas de duração, então, é isso, assim, mais ou menos 20 a um pouco mais, enfim, 20 horas a um pouco mais do que isso, assim, é longo, é um curso longo, né, eu e o Nicolas, a gente dividiu alguns temas, assim, e fomos assistindo e comentando as passagens mais importantes um com o outro, assim, mas ainda assim, a gente demorou bastante, assim, para conseguir terminar o curso fazendo anotações, né, prestando atenção, enfim, nos conteúdos e tal. Quanto tempo vocês levaram e teve que fazer algum trabalho de conclusão de curso? Como que foi a finalização dele? Não, ele tem, o curso tinha lições que eram postas nos comentários, mas não eram lições obrigatórias, então, cada módulo tinha sugestões de livros, de material, de vídeos, então, também, muita sugestão de vídeo do Brasil Paralelo, por exemplo, né, documentários, filmes, e aí tinha ali um espaço que eles faziam uma pergunta, que geralmente era uma pergunta bastante geral, então, assim, ah, o que significa a esquerda para você? E as pessoas comentavam ali, isso era como se fosse a lição, né, a lição de casa, enfim, desse módulo. Muitas coisas interessantes aí que você está trazendo, porque eu acho que essa plataforma, né, o modelo dessa plataforma é muito parecido, talvez quem já fez aula de pós-graduação tenha uma ideia, tem algumas aulas que são de pós, mas ao vivo, remoto, e algumas que você posta os conteúdos em vídeo, você vai assistindo conforme você consegue, ali tem um fórum de discussão. Nesse fórum, ali nesse espaço de comentário, aí eu te pergunto, as pessoas, elas podiam interagir com os professores, tirar dúvidas, elas podiam interagir entre elas, tinha grupo de discussão, por exemplo, de WhatsApp, como que era essa relação entre os alunos? Tinha ali os comentários, né, então, embaixo de cada módulo, e aí as pessoas interagiam umas com as outras, e faziam algumas perguntas, eu, nos módulos que eu fiz, eu não vi o Eduardo responder diretamente nenhuma das perguntas nesses comentários, mas tinha um grupo, tinha um grupo no Telegram, que as pessoas poderiam conversar também, fazer perguntas, e tinham lives com o Eduardo, mas quando a gente fez o curso, já não tinham mais essas lives, então a gente não teve esse privilégio, foi só online, enfim, foi só conteúdo gravado, mas existia esse espaço, então, que era o grupo no Telegram, e também nesses comentários aí, embaixo dos módulos, e as pessoas comentavam e conversavam entre si sim, elas não discutiam muito, não era um espaço, acho que para questionamentos, né, ou para grandes discussões ali, geralmente os comentários eram, ah, gostei muito disso, não sabia, não conhecia essa história, foi muito útil para mim, esse tipo de comentário, ou respondendo as perguntas, então, feitas por cada módulo ali, como lição de casa. E, André, o que você reparava, assim, pelo que vocês dois avaliaram, você e o Nicolas, que eram os assuntos que mais mobilizavam, eu achei curioso você falar que esse grupo era no Telegram, porque é um espaço onde existem vários grupos da extrema direita ali, onde muita coisa acontece, inclusive mobilização, por exemplo, os atos antidemocráticos, muita coisa foi feita ali nesse espaço, né, então me deixou curiosa nesse sentido, se também, inclusive, você falou, por exemplo, de conteúdos do Brasil Paralelo, que faz muito essa formação dessas pessoas também, então, como é que era, o que chamava mais atenção ali, você como observadora, eu imagino que também, além do próprio curso, vocês fizeram também esse trabalho de observação do comportamento das pessoas nesse espaço, né? Então, o grupo no Telegram estava um pouco parado já quando a gente fez, não tinham muitas interações ali acontecendo, eram mais perguntando quando ia ter live de novo com o Eduardo, ou comentando alguma coisa específica, assim, do curso, mas não tinha nada muito, que chamasse muito a nossa atenção, assim, né, você falou desse ser um espaço que é bastante confortável para a extrema direita, né, eles estão acostumados realmente com esses fóruns e grupos de discussão e de eventos, né, E aí tem uma coisa que eu acho interessante também que o curso traz, que é, eles têm um módulo só sobre redes sociais, e esse módulo é muito didático, assim, eles vão passando as redes sociais uma por uma, falando das potencialidades de cada uma, e dando instruções de como as pessoas devem agir em cada uma dessas redes sociais para engajar o conteúdo, né, e para, como eles devem comentar, que palavras usar, se você for excluído de uma rede, você deve ter outra, então, assim, esse módulo eu achei interessante como ele foi didático, e como ele, de fato, convoca as pessoas a se pronunciarem, engajarem nos conteúdos, inclusive o Eduardo fala ali, ah, muitas pessoas me perguntam como eu posso ajudar, como eu devo engajar e ajudar, e esse é um ótimo jeito, assim, comentar e curtir, compartilhar os nossos conteúdos, é sempre uma ótima maneira de ajudar a nossa causa, então, acho interessante isso, né, como eles, de fato, se preocupam, né, com essas redes sociais. Com certeza, sem contar que a mobilização da extrema-direita nas redes digitais de maneira geral, né, ela é muito forte, organizada, e isso também está conectado com o globalismo, que é um dos pontos importantes ali do dossiê, e o Eduardo Bolsonaro, ele cita diversos, né, o Vitor Orbán, por exemplo, da Hungria, a Marine Le Pen da França, como é que ele traz essa questão da extrema-direita de maneira globalizada, porque ele é o articulador, né, do Clube Bolsonaro, que está responsável desde a época de campanha do Bolsonaro, teve ali também perto na do Javier Milley, e está muito antenado para saber o que está acontecendo na extrema-direita mundial, e meio que importando isso para cá também, né, o CEPAC aconteceu agora também, faz pouquíssimo tempo, então, acho até uma coincidência, né, vocês acabaram de lançar esse dossiê, e também houve esse evento conservador no Brasil pela primeira vez, mobilizando uma quantidade irrelevante de pessoas, então, eu queria ouvir um pouco dessa questão da mobilização internacional. Sim, o Eduardo mantém contatos estreitos, né, com a Europa, então, pensando desde o partido de extrema-direita alemão, a AFD, com o primeiro-ministro da Hungria, o Vitor Urban, que hoje é tido como um dos maiores líderes, né, um dos maiores exemplos, assim, para a extrema-direita no mundo todo, e também com representantes dos Estados Unidos, né. Inclusive, eu me lembro de uma reportagem que saiu na agência pública, né, que falava que o Eduardo teve pelo menos 125 reuniões com membros de extrema-direita do continente americano nos últimos tempos, assim, e é lógico que ele traz isso também para o curso, né, então, ele vai dizer, ele vai citar muitas vezes o Vitor Urban, ele faz sempre questão de dizer que ele é muito próximo do primeiro-ministro da Hungria, né, e aí, em uma das aulas, ele fala, assim, ele fala claramente, eu tenho uma articulação internacional, já estive com José Antônio Caste, Javier Millet, Donald Trump, com o pessoal da Vox, gente ligada a Marie Le Pen na França, então, ele também se orgulha muito, né, desse papel que ele tem, assim, de articulador brasileiro com a extrema-direita mundial, e ele tem, assim, ele recebe o CEPAC, né, ele que, enfim, promove, recebe o CEPAC no Brasil, mas ele também tem estado nos CEPACs que acontecem também agora no mundo todo, né, em outros congressos de extrema-direita também, né, eu tenho acompanhado, enfim, tenho acompanhado os congressos de extrema-direita que tem acontecido na Europa e, muitas vezes, o Eduardo é o representante brasileiro, de fato, que está lá, ou, às vezes, o Nicolas Ferreira também, né, mas, enfim, é uma coisa da qual o Eduardo se orgulha muito, assim, né, dessa articulação internacional que ele está montando. É, e o Nicolas Ferreira tem aparecido realmente como uma dessas figuras em que tem uma proximidade que o Jair Bolsonaro faz questão de demonstrar que tem uma proximidade, então, ele enxerga ali algum potencial nessa questão de liderança de extrema-direita. Eu quero te perguntar também, em relação a engajamento, em alguma medida, porque eu imagino que não tenha nenhum tipo de transparência em relação aos dados, o perfil dessas pessoas que estão ali, mas vocês conseguiram, dentro das limitações, fazer um levantamento para saber se quem faz mais esse curso, né, a média ali, homem, se é a média de idade, qual que é, enfim, e qual é a pauta, talvez, que engaja mais, é a pauta de costume, como é que você vê o perfil desses alunos que fizeram, que estão indo atrás para fazer esse curso, é muita gente, tem muita gente nesse grupo de Telegram? É, então, a gente não conseguiu, infelizmente, fazer uma, fazer uma coleta, assim, né, certa, não tem como, exata, porque não tem transparência nesses dados, assim, o que a gente fez foi olhar ali um por um dos comentários, olhar o perfil das pessoas, e aí, a partir desse, desse nosso olhar, né, a gente chegou à conclusão de que tinham mais homens que mulheres e que tinham mais pessoas em torno de 50 anos, assim. Eu acho que todos os módulos geram muito engajamento, assim, eu não consigo separar um especificamente, eu acho que todos tinham bastante comentários, assim, e acho interessante também, porque o Eduardo, ele faz, ele faz questão de sempre, em todos os módulos, fazer como se fosse um resgate histórico, assim, que volta muito para trás, às vezes, e é um revisionismo histórico, assim, é uma distorção muito impressionante da história do mundo, e aí, uma coisa que me chamou a atenção foi ler os comentários das pessoas dizendo, nossa, nunca tinha ouvido a respeito dessa história por essa visão, por essa versão, muito obrigada por esclarecer isso, então, e aí a gente está falando desde a ditadura militar no Brasil, mas a gente está falando da queda do Muro de Belim, está falando, enfim, dos mouros, né, ele vai longe, assim, e eu fiquei impressionada de como esse revisionismo histórico mobiliza as pessoas, assim, engaja, né, é isso que também me impressiona, André, eu acho que a pergunta que eu quero te fazer vai justamente nesse sentido, porque a gente tem observado resistências também, né, e acho sempre importante ressaltar isso, se não parece que a gente está sendo engolido, de fato, pelo fascismo ou pela outra direita no mundo todo, e claro que a gente tem tido uma onda forte, mas na França a gente teve uma resistência, no México também foi uma presidente, uma mulher progressista que foi eleita, mas a gente vê Donald Trump avançando com muita força nos Estados Unidos, por exemplo, além de ter essa força que é muito forte dentro do nosso Congresso Nacional, que é o mais conservador de todos os tempos, né, então, qual que é o tamanho que vocês avaliam do perigo que representa uma formação conservadora, como que esse conteúdo chega nas pessoas, porque como você disse muito bem, é um revisionismo, é meio que recontar a história, né, uma narrativa muitas vezes mentirosa, inclusive, como se não existisse escravidão, como se não tivesse existido, né, esse período, o Brasil Paralelo também vai nessa linha, então, qual que é o risco que a gente está enfrentando nesse momento, e também de multiplicar esse tipo de pensamento, né, que é um pensamento que se baseia em fake news e coisas nesse sentido. É, como alguém que tem olhado bastante para a extrema direita nos últimos tempos, eu não sou muito otimista. É sempre bom a gente ter um pouco um respiro também, porque senão fica impossível, né, até para a gente continuar resistindo a isso, a gente precisa ter também, mas a Andréia de pesquisa, pesquisadora da extrema direita, é fundamental ela trazer aqui a experiência. Sim, eu lamento dizer que eu não sou muito otimista, mas, mas, desejo ser, eu gostaria muito de me tornar, então, também estou procurando entender e conhecer as contraestratégias, né, que acho que são super importantes, como você disse, elas existem, e estão se fortalecendo, a gente não pode deixar isso de lado, com certeza, mas o que eu acho sobre esse curso de formação conservadora é que ele vai de encontro a uma tendência que está tendo agora no mundo todo de cursos de formação política, e aí tem muitas dessas organizações, partidos políticos e figuras, enfim, né, figuras importantes da extrema direita que estão patrocinando cursos longos de formação política, às vezes cursos de seis meses para jovens, e aí eles financiam, por exemplo, a ida desses jovens para o Chile para ficar com José Antônio Cast em um desses cursos, por exemplo. Então, eu acho que esse curso formação conservadora, ele entra nesse universo que a extrema direita está entendendo que é importante, que é o de formação política, né, enfim, da sociedade em geral, então, por exemplo, o curso do Eduardo tinha muitas pessoas ali em torno dos 50 anos, mas também existe esse movimento de formação de juventude, né, e aí o Nicolas é um grande representante desse movimento também fora do Brasil, né, da juventude de extrema direita. Então, eu acho preocupante nesse cenário, sabe, eu acho preocupante se a gente entende isso como uma tendência e esse curso dentro desse novo momento, enfim, desse universo que está se criando mesmo de formação política por parte da extrema direita, assim, então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento mesmo, ficar de olho porque está crescendo. E saber, né, parabéns pelo trabalho de vocês, André, eu queria aqui ressaltar, porque a gente entender como que está sendo essa formação, o que que eles estão falando, qual que é a estratégia ou como pensa, como diz o dossiê, né, como pensa a extrema direita brasileira, com base no quê, acho que isso é muito importante para dar um direcionamento também, né, porque a gente está de fato muito ameaçado por tudo isso, né, não dá para fingir, lógico, né, que é importante a gente ter um respiro em meio a tudo isso, mas não dá para ser ingênua, né, a gente tem que ter maneiras de conseguir combater, então, quero te agradecer muito pelo trabalho de vocês, e, mais uma vez, parabéns, é fundamental o que vocês fizeram, obrigada. Eu que agradeço o espaço e a conversa boa, e acho que é isso, a gente tem que seguir falando sobre essas coisas, escutando e trocando. Com certeza, vamos trocar mais, seja muito bem-vinda sempre, para quem não sabe, inclusive, vou dar um bastidor aqui, mas eu só estou sentada nessa cadeira aqui porque a Andréia Dipper avaliou o meu TCC lá no passado, então, ela foi a responsável por eu estar aqui hoje, então, estou muito feliz de te receber aqui, querida, valeu. Merecidíssimo, seu 10, foi um dos TCCs mais lindos que eu já vi, tanto que eu não esqueci até hoje dele. Obrigada, querida, muito, muito feliz em te receber aqui, até uma próxima, você é muito bem-vinda aqui sempre. Até. Valeu. É isso aí, quero também lembrar a você que a gente vai ter o Empreendedor Mestre Novas Turmas, a partir do Despertar Empreendedor, a gente fez um termômetro ali do que vocês queriam fazer aqui no ICL sobre cursos e o Despertar Empreendedor trouxe essa resposta para a gente e o Eduardo Moreira também trazendo agora essa nova edição, a gente vai ter a primeira aula no dia 28 de julho, que é um domingo, 8 horas da noite para você saber tudo o que vai ser feito nesse curso, quais vão ser as aulas, quais vão ser os professores também, então, se você está afim de fazer o Empreendedor Mestre, essa é a sua chance agora, tem que se inscrever em detalhesicl.com.br, você também fortalece aqui o nosso programa fazendo a sua inscrição por o nosso link que está aqui na descrição, na tarja, em detalhesicl.com.br. Lembrando que essa aula vai ser online e é gratuita, mas eu te digo para fazer a sua inscrição porque não dá para assistir, chegar na hora, clicar para assistir, não, tem que fazer a inscrição, você vai receber um e-mail, aí tem que seguir os passos direitinho para poder acessar. Agora sim, lembrando você essa semana que eu estou em férias, uma férias assim, bem curtinha, uma folguinha praticamente, mas quem vai estar contigo essa semana é o André Graziano, então cuidem bem dele também, recebam bem o André Graziano que nessa semana vai trazer entrevistas e todos os assuntos importantes para você. Sempre às 10h30 da manhã continuamos no YouTube, depois Mercado Investimentos, Rolê ICL e 6h da noite tem ICL Notícias a segunda edição, estamos também nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia para você que não consegue acompanhar aqui o Em Detalhes ao vivo no YouTube. Obrigada e até logo. Se você se interessa pelo tema empreendedorismo, mas está assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite para o dia com um monte de fórmula mágica, você está certo de estar desconfiado. Empreendedorismo se aprende com ciência, método e com professores que são conceituados, que sabem do que estão falando. Professores das universidades, professores das faculdades, conceituadas. E foi isso que a gente fez em fevereiro, lançando o nosso programa Empreendedor Mestre, um programa de formação, empreendedorismo e negócios. Milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras, mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante. A gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação e empreendedorismo. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo, às 8 horas da noite. Se inscreve, não perde essa aula não que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma. Um abraço e até lá!